Oi meninas e meninos, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu tô aqui com a Isa e a gente tá indo agora no mercado, a gente vai fazer uns desafios bem loucos lá E como a gente já gosta desse tipo de vídeo, já vai deixar esse negócio, ai você trouxe, que bom Então se você já gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando seu like, se você não é inscrito no canal, aproveitando e se inscrever, então chega de enrolação e vamos ao vídeo Bom meninas, a gente tá indo no mercado já, e aí como que vai funcionar? Vai ter vários desafios, né Isa? E aí o primeiro deles vai ser Eu vou escolher um corredor, ou a Isa, não sei ainda, a gente vai escolher um corredor totalmente aleatório, aonde a Isa vai entrar vendada nesse corredor E vai pegar alguma coisa desse corredor, ou de olho vendado, depois eu vou fazer a mesma coisa E depois eu vou escolher um corredor pra fazer a mesma coisa Isso, e quem pegar a coisa mais cara desses corredores, ganha um ponto, e assim vai A gente vai fazer duas rodadas desse, e depois a gente vai mudando os desafios, vamos lá Ó, chegamos aqui no mercado já, gente, até os anos de Páscoa, já olha só que legal ali A Isabela vem combinando aqui com o traje do ano Ó, que deram É uma legal passar aqui dentro, gente, eu adoro Uuu, olha só a coisa Vocês querem algum vídeo aqui, gente, sobre o Páscoa, que vocês acham melhor até, né? Olha, gente, aí, dá oi aqui na câmera Olha quantos, galera Então tá, primeiro corredor, então, vamos entrar em inconsciência aqui São duas soldadas, né? Então você começa escolhendo, vai Tá Porque aí, mas pra área, e da onde? Não sei Da Félix Olha aonde? Tem um corredor aqui De bebê? Não, de bebê Ah, de cosméticos Aonde? Aqui É de shampoo, essas coisas, né? Gente, olha aqui, esse aqui é o corredor Eu tô de olho fechado aqui, pra não dar pra ver Eu pensando que eu consegui mostrar o meu olho fechado Mas não deu, justamente por isso que eu gravei mal, galera Mas esse é o corredor Enfim, agora a Isa vai se vendar Agora a vez da Isa, vai, se venda aí A Isa vai se vendar Depois da minha Não tá vendo nada Promete Beleza, vou dar uma girada aqui Gira, gira, gira Gira, gira, gira Tá ótimo, você também é muito difícil, né? Então vai Pode ir É Pode ir, vai Nossa, ali é a moça Não, tem não Você tá Tem que ser Não tem ninguém, Isa Tem uma mulher aqui Tem, vou te avisando, vai Não é a primeira coisa que eu gostar, tá? Tá bom Olha pra subir Tem que ser uma coisa que você acha que é caro Ah, esse aqui? Esse é a coisa mais cara que você vai pegar Eu quero aqueles gordinhos, ó Ah Assim Que é esse, então? Fechou? Aham, passei Vamos lá, então Tira a venda Isso mesmo Qual o preço? Quanto que é o preço? A unidade desse aqui é? 27,58 Agora é a minha vez Vamos lá, né? Tá, eu vou colocar um beijo Vai, querida Peraí, vou rodar você também Vai Algumas vezes Que eu rodei duas vezes Tá bom, agora vai Tá bom Tá bom Tchau Tá bom Tchau 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 Ai querida Peguei Tá Tá aqui Aqui? Vou tirar, tá? Gente, é uma injustiça Não tinha nenhuma regra que ela podia pegar um kit É qualquer coisa do corredor, querida Eu peguei um negócio só desse daqui Esse aqui foi o que ela pegou, ela ganhou Que raiva, eu não acredito Tá, agora vamos para o próximo corredor Eu não sei, gente Acho que vou mais pra lá Tá Tô pensando Tô pensando na parte de todos Há, novidade Vai ser difícil, sabe? Talvez tenha alguma coisa rara Ai, eu vou perder mesmo, você sabe tudo que tem lá? Eu sei mesmo Tá, então já decidi Mas tem aquele corredor ali de sim Gente, ela tá aqui me esperando Eu tô gravando aqui o corredor de ouro fechado pra vocês Olha isso aqui Porque eu não posso ver as coisas que tem Então é esse corredor aqui de doce E besteiras Que é a cara dela, né? Mas vamos lá Gente, então Agora ela vai colocar a venda aqui de novo Que eu comecei lá no outro E ela vai começar nesse Quer vir girar? Vai Gira pra você sozinha aí Eu tô desse lado, mas beleza Você olha pra lá Eita Você derrubou, Fernanda? Caiu Caiu Cadê? Tá Aperta o seu joelho Aí Colocou, tá certo Cuidado Cuidado Olha o que você tá mexendo Eu não saí de novo O que é 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 Olha só a rama, querida Tá vendo, dá Tá vendo Tá vendo Querida Querida Querida, vamos cortar um tempo Tá demorando muito Vai, olha o celular Não tem problema, não Vai Tá feliz Não, não é É a minha vez agora Duas vezes Vai, você vai começar a vender agora Rira duas vezes aí Pode ir, peraí, vira pra cá Pronto Vai Vai Esse é M1 Nossa, que agora eu já sei tudo que tá nesse prateleiro E aí Tá, minha filha Vai Quer pegar a mesma coisa que você? Aí Um pata Um pra cada um Então pata Eu vou lá Um pato Não fui eu Ah, já encontrei Não, eu tentei roubar e nem deu certo Briguei Ai, abre Eu tentei roubar, você vai ver no vídeo depois Ela pegou o mesmo que o meu, gente Empate pra duas Gente, agora a gente tá aqui bem no meio do mercado A gente tá morrendo de vergonha, só porque tá vendo Tá todos os cachos aqui atrás Mas a gente tá aqui, ó, nessa parte de geladeiras Então a gente vai estudar de novo E a primeira coisa que a gente tocar A primeira coisa que a gente encostar, a primeira de todas A gente vai levar A gente tá lá no meio do corredor, toda toda lá De tanto tirar e aí a primeira coisa que ela encostar Exatamente, então a gente vai começar A segunda é isso Ó, gente, como tem várias geladeiras A primeira que eu encostar, ela abre a porta pra mim E daí eu pego, pode ser? Pode ser, pode ser, vai ser legal Tá, vem comigo Era lá, querida Não, mas vamos dar uma juntinha, né, por aqui Pra você conhecer um pouquinho Eu não vou pisar em nada Tô de olho aqui, pra você não pisar Você conhecer um pouquinho Eu sei, mas eu tô segurando, tô chegando, calma Calma, querida, dá umas ferruetes, dá umas voltas aí, volta bastante, bastante Bastante, vai dando volta, vai dando volta, vai dando volta, vai rodando, vai rodando Não vai rodando Tá bom, sério Ai, desculpa Vem, 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 vem Pronto, agora pode ir Pronto, tá aqui, querida Vai, ó, a geladeira tá pra cá Vou te dar uma dica, tá pra cá Ih, pra frente, pra frente A primeira coisa que eu encostar já era Tá pra frente, vem Encostou já era Não, quase não Quase não Eu quero deixar a geladeira Ah, sim Encostou já era Parece um diamante Não, quase não Vai, querida Vamos estabelecer um tempo aí, eu acho, hein No próximo desafio Tá, tá acabando, tá no fim já Tá no fim já Encostou, encostou Aqui, ó Encostou Que que é isso? Tá lâmina, tá lâmina Vamos levar, então Salaminha, também gosto Ó, que delícia, gente Vamos levar um salão, então Parabéns Ok Coloca o seu bem Arrumi sua máscara, minha querida Pode vir Não, mas sai, peraí, que dá agonia Viu? Dá agonia Você vem me puxando toda rápida Ai, meu Deus do céu Não, não tem mais geladinha Não, não tem mais geladinha Tá vestido na casinha Não, me faz bater Eu não vou fazer Só anda mais rápido Dá uma volta Ai, meu Deus do céu Ai, bote minhas costas nesse trem. Nem sorriu que eu tô vendada. Eu vou te largar. Eu já tô vendada, eu já tô batendo em tudo. Imagina aí, você me guiando, né? Tá bom, vai, pode ir aqui. A geladeira tá pra esquerda. Ó, encostou na porta, velho, querida. Tá bom. Agora só vai pra frente, que tá aberto já. Primeira coisa de encostar, hein? Quero ver. Gostei. Ai, que ruim. Nossa, eu dei esse negócio de sabor, assim. Tá bom, sério, esse é um desafio. Agora a gente tá aqui no corredor de ovo de práscoa. E vai ser o seguinte, a gente vai pegar e falar assim, ah, sei lá, fala o número de um a vinte. Aí a pessoa vai e fala assim, cinco. Aí eu vou dar cinco passos. Pra lá. Pra lá. E vou colocar a mão pra cima. O primeiro ovo que encostar, a gente leva também. Vamos lá. A Isa já se vendeu aqui. E aí você vai me dizer, Isa, um número. De quantos números? Eu vou ter quinze, vai. Quinze. É. Eu vou querer... Oito. Tá bom. Pode ir. Pera aí. Sim, sim. Um. Dois. Três. Vai. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Subiu. Pode ser. Brinquedos. Brinquedos. De um monte negro. Que delícia. Oba, oba, oba. Tá, vai. Vamos levar. Ok, galerinha. Agora ela tá se vendando aqui. E agora você vai ter que falar o número de... Um aqui. De quem? Quero o número... Doze. Tá. Aqui embaixo desse trem aqui, querida. Vem que estiver. Doze, vai. Doze passos. Tá, vou aí, hein. Eu vou ter a cara do negócio. Doize, vai. Doze... Pegue o braço. Pegue o braço. Que isso. Tudo bem, né? Vai levar agora, hein, querida. Agora tem que levar um calinho. Em primeiro lugar tem esse aí, como eu já tinha mostrado. Os dois alpinos. Pegou. O iogurte delicinha que ela vai tomar hoje. Pois é, galera. O diamante negro que eu encostei. E eu encostei nesse talento. O talento que ela encostou. O shampoo, não, o condicionador que eu encostei. E o salame. Olha o que tem aqui, gente. Essa máquina de bichos. E eu tenho dois reais aqui. Eu vou tentar pegar esse aqui, ó. Esse Hulk. Ele tá feio, mas a conquista de pegar que é legal, né? Então vamos lá. Ó, peraí. Vamos juntos, tá? Vamos tentar, galera. Ai, meu Deus. Foi, foi, foi. Sabela, vai me ajudar, pelo amor de Deus. Vai, começa a mexer, cara. Vai mais pra trás, pra trás. Pra trás. Vai? Vai agarrar na cabeça dele, ó. Assim? E mais pra lá. Pra pegar bem o corpo, não? Não. Agora levantou mais ele. Ficou mais fácil agora. Ai, não acredito. Bom, meninas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like. Não se esqueçam e se inscrevam no canal pra poder continuar acompanhando a gente. E de compartilhar com todos os seus amigos. Pra se eles lerem as loucuras e os micos que a gente pagou no mercado hoje. Tá bom? Um grande beijo. Tchau, tchau. Tchau.